Sucesso que nós vamos ver agora também, conversando com os professores, o Everson Rosa e a Daniele Menegatti. Tudo bem, Everson? Beleza? Tudo bem. Daniele? Tudo bem. Eu gostei do sobrenome, Menegatti. Italiano? Pois é, italiano. Não está triste hoje, né? Não estou. Você viu que a Itália... Eu torço para o Brasil. Meu Deus do céu, hein? Mas tudo bem, já falamos sobre Copa, né? Já falamos que essa é uma Copa aí das surpresas, né, Moçada? Com certeza. Meu Deus. O Everson, conta para a gente, o Zuki, qual é a origem do Zuki que vocês vão ensinar para a gente hoje? O Zuki, a música Zuki, ela tem uma origem antilha, martinica, antilhas francesas, né? Mas o Zuki aqui no nosso país, ele tem uma particularidade. O Zuki, alguns profissionais inclusive denominam Zuki brasileiro. Zuki brasileiro? Zuki brasileiro. Tem uma outra pegada? Exatamente, tem uma outra pegada. Porque aqui a gente tem uma vertente bastante oriunda da lambada. A lambada sumiu e daí veio o Zuki e o pessoal começou a dançar a lambada com o Zuki. Mas como muda muito a questão do ritmo, então foi se adaptando, adaptando, então a pegada é bem diferente. A lambada foi uma febre, né? Exatamente. Nos anos 90? Isso, rainha de sucata. Rainha de sucata. Aqui em Curitiba tinha várias casas aí, tinha o Bataclan, Jabaculê e lambaterias, né? Tocava aí adoidado. Um ritmo muito difícil de dançar. Era uma só e o cara estava com a língua de fora. Exatamente. Eu não sei se o Zuki é aquela mesma ou ele difere. Essa frenética que tem na lambada se tirou. Digamos que no Zuki eu tenho os movimentos mais sinuosos. Mais suave. Mais suave, exatamente. Mais suave, mas porém mais sensual, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar uma apresentação de Zuki, algo... Caliente, né? Sim, total. É bonito de ver, algo diferente. E o Everson, Rosa e a Daniele são professores da Dance Sempre. Da Dance Sempre. Mais uma bela academia e escola de dança que tem aqui em Curitiba. Lá da minha amiga Regina e do Alex. Isso. São os profissionais e diretores da escola, é isso? Bom. Lá também ensina todos os ritmos? Todos os ritmos. Fica onde a Dance Sempre? Alameda Carlos de Carvalho, 708B. B. Ali é Batel? Não ainda. Ali é centro. Centro, né? Centro. É que é... É, eu acho que é duas quadras antes da Praça da Espanha, né? Exatamente. Lugar bonito, já tivemos oportunidade. Nós fizemos um programa gravado lá dentro, fizemos uma entrevista lá, muito bacana o lugar. É um espaço diferenciado, né? Sim. Sim, sim. Professor Everson e professora Daniele, por favor, vamos fazer de conta que o pessoal de casa aqui estão loucos para aprender o Zuki hoje. Quero que você ensine para o pessoal, então, qual é o passo básico para quem está começando a aprender o Zuki. Vamos lá, então? Então vamos lá. Vamos lá. Passo a passo. Vamos lá, Everson. Então, pessoal, a gente vai começar da seguinte forma. A estrutura do nosso passo básico, a gente vai trabalhar inicialmente uma base com deslocamento frente e trás, tá ok? Então, vamos começar inicialmente perna direita e depois perna esquerda. avanço direita, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, essa base, uma base mais usual que o casal dança frente e trás, tá? Agora eu tenho uma base que normalmente o cavaleiro tende a usar mais frequentemente, uma base com deslocamento lateral, tá? Então, minha direita para lateral, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E agora, uma base que tem uma predominância da dama. Então, ela vai trabalhar com o movimento cruzado. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O cavaleiro entra numa base lateral. 3, 3, 3 e 3. E eu entro, vou. Entramos na base frente e trás, ambos. 3, 3, 3. Aqui, nós temos a movimentação mais básica do Zucke hoje. Ele é girando, Everson? Ele é girando? Eu vou ter sempre essa alternância de direção. Sempre, sempre, sempre. O Zucke é sempre junto, o casal? Ou vai ter aquele floreio, como nós iniciamos, falando da lambada, né? Isso. Lambada era como se fosse você dar uma estilingada, né? Você jogava a dama, girava, fazia aquele floreio e puxava ela para si. Exato. O Zucke tem a mesma pegada? Tem a mesma pegada. Que eu vi que você, a dama fez um floreio na frente. Isso. Sua, né? É isso? E nesse momento, o cavaleiro fica o quê? Parado? Ou como é que é? Não, em momento algum ele fica parado. Ele sempre... No ritmo? Ele sempre está em deslocamento. No caso, como a gente iniciou, base, um deslocamento frente e trás. Então, aqui eu estou abraçado com a minha dama. Ok. No segundo momento, onde ela entra nessa base do cruzado, eu tenho um deslocamento lateral. E ela está indo visualmente para o lado contrário que eu estou indo. Ok. Qual que é o segredo do sucesso? Existe uma pegada? O homem tem que pegar firme? Ou não? Isso atrapalha? Como é que é o casal para ter uma boa sintonia na dança? Para que eu tenha uma sintonia, onde eu denomino o ideal, é onde o cavaleiro tem uma pegada muito firme, muito precisa, mas muito suave. E a dama... Confortável. Confortável. E a dama, o desenvolvimento dessa percepção de como sentir esse toque. Ela precisa estar totalmente ativada para que ela possa me gerar essa resposta. Eu tenho a ideia de um estímulo e uma resposta, sempre. Quanto maior for a harmonia dessa troca, mais bonito a dança fica. Tem casal que não combina na hora de dançar? Tem. Porque tem que correr uma química ali, na dança. Tem. Por mais que o bailarino e a bailarina sejam ótimos... Acontece. 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 Porque você falou que é uma comunicação sem se falar. Exatamente. É sensação. É isso? Sinestésia. Tem casal que não bate. Tem casal que não bate. Acontece. Cinco mais na vida. Às vezes não dá... Dá. Exatamente. É aquilo lá que você pensa. É aquilo lá. Tu vai conseguir dançar. Tu vai dançar. Mas não vai ser aquela coisa... Não rola. E tem casal que você olha... Meu Deus do céu. É um só. Incrível, né? Parece que nasceram os dois para fazer aquilo ali. Exato. Eu tive a oportunidade de ver vocês dançando. Uma apresentação que vocês fizeram no final de ano. A Dança Sempre. Onde vocês fizeram um evento chamado Sensações. Exato. Bom, o que eu tive uma impressão ótima. Vocês deram um show lá no palco do Fernando Montenegro. Fernando Montenegro. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco. É isso? Isso. Exatamente. É isso aí que daqui a pouco a gente vai apresentar. Fazemos esses danços aí. Daniele? Juntos. Juntos. Juntos no final do ano passado. Um ano. Menos de um ano. Menos de um ano. Menos de um ano. E a dança, o Zouk? O Zouk faz uns... Eu danço há menos tempo. Faz uns três anos. Ele já há mais um tempo. Mas vocês dançam outros estilos também, né? Sim. Sim, sim. Dançamos outros estilos também. Outros estilos. Para quem aprende Zouk aí, qual é a... É uma dança difícil? Fácil? O que vocês acham? Moderada? Ela é uma dança que ela requer um cuidado a mais. Cuidado a mais. Requer um cuidado a mais. Porque assim, o questão... Eu costumo definir assim, o fácil e o difícil, ele está muito associado com a... Muito associado se eu tenho... Apetidão. Contato. Não, e o contato. Mas não tem a ver com apetidão, porque tem gente que já tem uma... Acesso à palavra. Uma facilidade maior. Já tem aquele molejo, aquela pegada, o ritmo, né? Sim, mas todas as pessoas são... E tem pessoas que é mais quadrado, né? Aquele... É, mas todas as pessoas são capazes de aprender. São, né? Todas. Cada um aprende mais rápido, mais devagar. Sim, sim. Mais aprende. Todos aprendem. Quando que tem aula de zuki lá na Dance Sempre? Nós temos um horário que é nas segundas e quartas, 21h30. Às 19h30, 21h30, nas segundas e quartas. E no sábado, às 17h. Bacana. Legal. Quem quiser, está convidado a fazer uma aula experimental lá. Show de bola. Então tá, aula experimental a convite dos professores Ebers e Danieli lá na Dance Sempre, que fica ali na... Alameda Carlos de Carvalho, 708B. Bacana. Tá bom? E agora eu vou pedir para o casal de dançarinos, o Eberson e a Danieli, se posicionarem para a gente encerrar esse bloco assistindo a bela apresentação de Zuki. É com vocês. There were nights when the wind was so cold. Mas meu corpo frouxe em bed Se eu só ouvir isso Right outside the window There were days when the sun was so blue And all the tears turned to dust And I just knew my eyes were drying up forever Forever I finished crying in the instant naturally And I can't remember where or when or how And I managed to remember you and I had ever made When you touch me like this And you hold me like that I just have to admit that it's all coming back to me When I touch you like this And I hold you like that It's so hard to believe But it's all coming back to me It's all coming back, it's all coming back to me now There were moments of gold and there were flashes of light There were things I could never do again But then they'd always sing the right There were nights of endless pleasure It was more than any loss in love Baby, 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 if I kiss you like this And if you whisper like that And if you whisper like that It was lost long ago But it's all coming back to me If you want me like this And if you need me like that It was dead long ago But it's all coming back to me It's so hard to resist And it's all coming back to me I can barely recall But it's all coming back to me now And it's all coming back to me And it's all coming back to me